Item de número 7, processo número 48500, 2035 de 2015, reajuste tarifário anual da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, a CEDRI. A vigorar a partir de 31 de agosto de 2015, relator, diretor José Juroso. A Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, a CEDRI São Paulo, é permissionar serviço por distribuição de energia elétrica suprida pela Eletro e atende a cerca de 3 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual da ordem de 8 milhões de reais. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da CEDRI foram em média e reposicionadas em 6,34%, sendo 11,70% referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 5,36% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme conta a resolução homologatória 1786 de 2014. A SGT, pela nota TEC 222, de agosto de 2015, consolidou o cargo de ajudo de 2015 da CEDRI e a Procuradoria Federal conheceu o domínio da resolução e a chancelou. Em 18 de agosto de 2015, fui consultar o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agente e identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais para o setor elétrico registrado em nome da CEDRI, conforme estabelecido na resolução 583. E o IRTA da CEDRI conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 23,97%, sendo 23,59% em média para os consumidores de alta tensão e 24,41% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E os fatores considerados no reajuste desse efeito médio decorrem de, primeiro, do reajuste dos itens dos cursos da parcela AIB, calculado conforme o IRTA estabelecido no contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data de reajuste do processamento. A atualização dos cursos da parcela AIB contribuiu para o efeito médio de 21,04%, sendo 15,3% referente à avaliação dos cursos da parcela AI, e de 5,91% referente à avaliação dos cursos da parcela AIB, em relação à atualização dos componentes financeiros apuraram no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes. Esses contribuíram com menos 3,40% no reajuste da CEDRI. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa um aumento de 6,33% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 23,97% representa a conjugação dos três movimentos tarifários acima explicitados. O IRT de 21,04% resultando da atualização dos cursos da parcela AIB, a inclusão dos componentes financeiros apurado no processo tarifário, de menos 3,4% e o efeito da retirada dos financeiros considerados no processo ordinário anterior, de 6,33%. Então, no gráfico 1, mostra o efeito do consumidor de cada componente, tem apenas negativo a retirada dos componentes financeiros. E na tabela 2, representa os índices de custos que conduziram ao efeito médio, com avaliação dos cargos de reajuste de 2014 e IRTA de 2015. A participação percentual dos índices dos cursos da parcela A e da parcela B na composição do IRT. A distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B. A contribuição de cada componente financeiro para a formação do índice de reajuste final. E a contribuição da retirada dos componentes financeiros considerados no último processo tarifário. Ou seja, o que pesa mesmo é essa conta da CDE, que está em 10,71%, mais energia comprada. Então, isso já dá 15%. E o econômico de 21% com a retirada de 3%, o IRT financeiro de 17% e é uma retirada dos componentes que vão fazer aí os 23,97%. E relativamente à avaliação dos cursos da parcela A, destaca os encargos setoriais com avaliação de 268% em comparação aos valores do último processo tarifário, correspondente à participação de 10,60% do índice, conforme disse o anterior. E a avaliação de 994,02% da CDE, correspondente ao aumento médio de 10,71%, devido ao aumento do valor unitário do encargo e da taxa de fiscalização, com a queda de menos 7, ou 6,72%, em virtude da mudança de metodologia aplicada no calco que passou a adotar o fator de carga. Outro fator de avaliação de 20,2% dos cursos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma avaliação tarifária média de 4,3%. E, por último, o gasto com transporte contribuído para um efeito de 0,23% no IRT. O que tange a parcela B, que contribuiu para um aumento tarifário de 5,91%. E, nessa atualização da parcela B, considera-se a avaliação acumulada do IPCA, de 9,56%, subtraída do fator X de 1,15%, resultando em uma avaliação de 8,40%. E os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento nos cursos da composição da receita da CEDRI, com e sem tributos. E, no item 2, do qual ele está com tributos, nós podemos ver o custo da distribuição de 52,8%, que é o que predomina nas permissionárias, e os encargos setoriais da ordem de 10% e o ICMS, 14%. Quanto aos componentes financeiros, a ser recuperada no próximo período, esses representam menos 0,3,4% na avaliação das tarifas. Destaque-se o financeiro referente à subvenção da CDE, redução equilibrada das tarifas, que contribuiu com menos 2,69%. E o recálculo da postergação da realização da revisão tarifada de 2012, que contribuiu com menos 0,67%, seguido pelo financeiro de Pisco Fins, contribuindo com 0,9% do IRT. E a evolução das tarifas, o gráfico 3 mostra que a tarifa da CEDRI, nesse caso, ela ultrapassou tanto o IGPM como o IPCA, e ela sempre esteve acima da sua supridora, que é a Eletro. E a ressalta-se que, apesar do percentual de reajuste atual ao processo tarifário, justificou-se que a média das tarifas maiores em relação às tarifas vigentes de 2012, a evolução tarifária é superior à avaliação do IGPM e do IPCA de 24% no mesmo período. Quanto à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras da CEDRI, em relação às competências de agosto de 15 a julho de 16, será de R$ 127.050,39, e esse valor já contempla o ajuste da diferença dos valores previstos e realizados entre agosto de 14 e julho de 15. E quanto à subvenção da CDE com a redução equilibrada, conforme o previsto no artigo 3 do inciso 8º da Lei 10.438, que recompensa o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, a Eletrobras repassará a CEDRI o valor mensal de R$ 33.584,09, assegurando o equilíbrio da redução das tarifas. E a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo em tela, voto pela missão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CEDRI a vigorar a partir de 31 de agosto, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,97%, sendo de 23,59% para os consumidores em alta tensão e 24,41% para os consumidores em baixa tensão. Além de fixar as tarifas de energia elétrica e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CEDRI pela supridora eletro. fixar também os valores da cota anuais da CEDE e do Proinfo. E homologar o valor mensal do recurso da CEDE de R$ 127.050,39, assegurando a repassar pela Eletrobras da CEDRI, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E, por fim, pela homologação do valor mensal de R$ 33.584,09, assegurando a repassar pela Eletrobras da CEDRI referente ao equilíbrio da redução das tarifas das distribuidoras. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu promologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, CEDRI, a vigorar a partir de 30 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23,97%, sendo 23,59% para os consumidores conectados em alta tensão e 24,41% para os consumidores de baixa tensão e demais condições do voto do relator. Proclamando que o relator é o relator. Proclamando que o relator é o relator. Obrigado.